O que é importante da Festa da Uva é principalmente o lado econômico também, onde vem pessoas de todo o país, inclusive internacionalmente, que vêm conhecer. Principalmente que gera também a parte econômica, a rede hoteleira, as pessoas que vêm conhecer esse polo, que hoje é o segundo maior polo metal mecânico industrial do país. Algo que me chama a atenção nas festas é principalmente as pessoas que desconhecem a variedade e as qualidades de uvas. Por exemplo, a degustação dos sucos, da parte dos vinhos, a parte cultural que existe em todo esse espaço, a degustação da própria uva, algo que marca e a nossa história, a nossa marca registrada no nosso município de Caxias do Sul. Faltam 16 dias para a maior festa nacional da uva do sul do Brasil. Festa da Uva 2022 Faltam 16 dias para a maior festa nacional da uva do sul 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 do sul